Olá a todos, aqui é Dr. Bruno Benigno, direto de Santo Antônio, no Texas, trazendo para vocês aqui uma novidade interessante, que é o Tulsa Pro, que é um tratamento um tanto quanto diferente para problemas benignos e malignos da próstata. E para me ajudar aqui, a Amanda, Amanda é seu sobrenome difícil. Amanda Stregori. A Amanda é brasileira e já está há muito tempo aqui nos Estados Unidos, trabalha na empresa, na Tulsa, e a gente vai ter essa conversa aqui em inglês porque a Amanda já está mais familiarizada com o idioma local. Então Amanda, primeiro, obrigado pelo espaço, explica para a gente o que é o Tulsa Pro em termos de energia e para quem é indicado esse tratamento. Então, o Tulsa Procedure é uma ablagem de ablagem para pacientes que têm canção de próstata, canção de próstata e BPH ou apenas BPH. Então, a procedura itself está no meio de um MRI porque nós usamos a previsão do MRI para ver a temperatura da próstata em tempo real e, por isso, ablamos usando a ultrassal. Então, é similar ao HIFO, mas em vez de focals, nós podemos ter uma ablagem e somos transorretral em vez de transrectal. Mas, na verdade, você tem uma destruição da próstata, certo? Sim. Não é apenas uma coagulação da próstata como o resino faz. A diferença é que você abliza a próstata. Sim. Então, como a máquina se trata com os fragmentos, os tisus resíduos que estão no final da próstata? Sim. Então, estamos fazendo a termo coagulação da próstata. Então, depois da próstata, a próstata é lentamente absorvida pelo corpo. Sim. Então, alguns de nocronizantes vão aparecer na catheter. A paciente normalmente tem a catheter durante 7 a 10 dias depois da próstata. Nós vemos que a non-perfuse volume na próstata é reduzido por um ano. Então, só um tempo. Então, no primeiro teste, nós fizemos um tratamento de wholeglen. Então, é uma das principais diferenças de nós comparando com a HIFO e outros habilidades. Porque nós podemos fazer wholeglen. E também podemos fazer focals. Então, você pode nos mostrar um pouco de produto? Absolutamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Perfeito. Então, aqui é o que o sistema parece. E nós estamos imitando o que um MRI parece. Então, isso seria o MRI-bore. O paciente está colocado na mesa. Então, nós temos o robô aqui, que pode mover o aplicador. Então, isso é o ultrassone aplicador. Quando nós estamos planejando. E também, nós fazemos a rotação da próstata. Nós também temos um dispositivo rectal. E isso é apenas para os propósitos de couro. Então, nós não abalhamos através do rectal. O aplicador de ultrassone também tem um sistema de couro que protege o oitre. Então, nós temos um nível muito baixo de estrutura. Então, no wholeglen, nós só tínhamos 2,3% de pacientes que tínhamos estrutura. Porque nós estamos ativamente calando o oitre. Então, nós temos 1 a 2 milímetros de pacientes. Ok. Então, vamos falar um pouco sobre os dados que você tem para o tratamento de doenças benignas. E para o cáncer de próstata. Vamos começar com a doença benignas. Você compara os resultados, em termos de aumento do urinary flow rate, desobstrução e tal, com TORP, resina? Onde você está nesse portfolio? Sim. Então, em termos do benigno, a maioria dos dados é sobre o maligno. Para os pacientes que têm doenças de grupo 1 e benignas. No teste do benigno, um dos benefícios mais importantes para nós é que nós podemos tratá-lo muito grande. Então, nós tratá-lo de próstata de 275 cc. Nós podemos abalhar 5 centímetros na direção de cronial caudal e 6 centímetros de geometria. Então, isso nos permite tratá-lo de próstata que são muito pequeno, mas também muito grande, até 100 a 100 cc. Então, nos dados do benigno, o que nós vemos é que todos os pacientes, em uma pesquisa que fizemos em Europa, tiveram um aumento de aumento no IPSS. Todos os pacientes continuaram medicação para reduzir o nerio tracto. E nós vemos esse aumento de aumento em 3 meses depois do procedimento. E, em termos de tratamento de próstata de cancer, você tem algum data oncológico para compartilhar com nós? Sim. Sobre o longo termo e o longo termo. E aí, vamos lá. Sim. Então, nós agora temos resultados de 5 anos para o nosso testamento pivotal. Isso é o que nós usamos para a nossa FGA. Então, nós fizemos um tratamento de tratamento de glândos desses pacientes. Só 3 milímetros de espalho da Apex, mas o todo o glândo tratado. Então, para esses pacientes, o volume de próstata em um ano reduzido por cerca de 92%. Então, eles tiveram 3 cc glândos. Então, todos os tisos estão perdidos. 80%, 70%, 7% de pacientes permaneam potente depois do tratamento. 99% de pacientes permaneam urinary incontinência. Todos os pacientes eram social incontinência, não estavam wearing any pads. Only 8% dos pacientes tiveram uma série de adverse eventos. Retention, requerindo a Cystil ou a Terp. No 3 meses de follow-up. No intraprocedural eventos. No bleeding. Patientes, geralmente, vão voltar para o trabalho no próximo dia. Ok. Minimal pain. Muito bem. Claro que estamos esperando o data de longo prazo. Em relação a esse tratamento em termos oncológicos. E em termos de retraso. Então, quanto tempo a paciente precisa usar a ureterocatheta? Depois da procedura. E o tempo para melhorar os sintomas urinários? O que você diz para o paciente? Então, você vai estar bem. Em 1 semana? 3 meses? 6 meses? Sim. Então, a paciente depende de quanto é ablado. Então, se você está falando de tratamento de tratamento de uma prosta de média. Tipicamente, 7 a 10 dias com a paciente. A maior parte do pain e desculpa que os pacientes têm são relacionados com a paciente. O maior avesso que tivemos foi a infecção urinária. A trac infection. Coming from the catheter. And then the procedure itself. So, about 25% of patients had urinary trac infection. Grade 1, grade 2. Solved with oral medication. And that was solved by 3 months. So, that was the adverse event with the highest incidence. There is a drop with any prostate treatment in erectile function, urinary continence. At that 3 months. But we see that by 6 months, most of those patients that return at 1 year. have returned to their baseline function. So, thank you very much. Thank you. So, it was a nice opportunity to see new devices coming out. And it's a great option for our patients. So, we still have to wait for the long term data in terms of treatment. But of course, it's very nice to see new therapies coming out in the field. So, thank you very much. Thank you. Bye. So, let's show up. Bye. Things only told us like everything by too close to your lifetime. There are two, right? No, no. I don't want to wait right here. So, unfortunately, we basically didn't want to different browsers. I can do this here in học grad. Oh my gosh. I'm not looking then. I'm looking down for ten. Like phone and talking to your identities. We just thought there's still going to be маленькими.